It's black and white Yo como é que é bros? Estamos aqui para mais um vídeo Crossbar Challenge E como vocês podem ver estou sozinho Mas eu vou tratar disso num instante E estamos aqui com o pessoal de todo E vamos fazer um Crossbar Challenge Duas rondas, 4 remates cada um Vamos lá ver o que é que vai ganhar isto Eu estava a cagar e vi este vídeo aqui Desculpa lá mano, ao menos E Flávio, quantos likes para este vídeo? 10 10 likes? Tem certeza? Sim Está-se bem mano, 10 likes por isso Bora lá começar Olá malta, este é o quê? Grelo Eu não posso dizer senão o live direito ao turno Vamos lá Pai de madeira É isso! Boas malta, este é o cabelo, bora lá meter a bola na trava! Isso, isso, isso! Ataca! Eu povo é minha vez e vou ensinar estes marrecos a acertar uma bola na trava! Duvido! É mesmo, é? O que é isso? Só ele foi o quê? É agora! Uh! É isso! Mano Itch, pés virado para a lua! Fogo! É para acertar na trava? Eu mostro-vos como é que se faz! Ei! É para acertar com a torelha! É para acertar com a torelha! É para acertar com a torelha! Quantos pacotes? Um pacote cada um! Oito pacotes! Cortei-se oito! Eles te perguntam como é que você é e você só tem que dizer que você está bem! Quando você não está bem bem! Mas você não está bem bem! Mas você só não pode entrar! Boa sol, é minha vez! Vou acertar esta bosta que eles não vão olhar! E aí, quase! Fá! 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 Bem pessoal, é agora a minha vez! Vou mostrar como é que se mete uma bola a barra! Easy! Vou acertar! Tô poste! Vai acertar! Olha, levanta a bola! Vamos lá! Fá! 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 Já sabe o que é que eu estou fazendo. Valde, já sabe que se tiver um rock aí na casa, vamos lá, vê-se, acerta ali na barra. Acertou, acertou. Acertou. Marca logo depois. Tá, vai seguir tudo bem. E chegamos ao fim da primeira parte em que nós podemos ver Jamie Drake, Legend Boy, Flecha e Tiagoski acertaram um remate à barra. Enquanto que os restantes ainda não acertaram nenhum remate à barra, mas será que vai haver algum comeback? Vamos à segunda parte. Vamos lá, vamos lá. Funda, Ruan. Funda, Ruan. Funda, Ruan. Aí, chegou! Vá mano, já sabem, uma já está. E agora vamos tentar a segunda, bora! Vai cabelo! Eu vou ter que acertar 3, mas agora que estou aquecido é possível. Malta, eu há um bocado falhei todos, vou tentar acertar algum agora. Eu tenho que acertar 3, não é? Vamos tentar. Eu tenho que acertar 3 porque acabou que não acertei. É impossível, é impossível. Vamos tentar. Era bem. Bem pessoal, o Carlos tem 3 rematos a barro. Tem que acertar pelo menos mais 2 para tentar empatar. Não. Vai ser hardcore, malta. Preciso 2 para empatar, 3 para ganhar. É impossível. É impossível. Música Elfmet decisivo. E bem, resultado final Legendboy passa para primeiro lugar Com 3 remates à barra Jamie, Thiago e Flecha Ficam em segundo, terceiro e quarto lugar Flávio fica com o quinto lugar E os restantes em último lugar Por isso o nosso vencedor é Legendboy Bem, bro, espero que vocês tenham gostado O nosso vencedor foi o Carlos Eeeeeee Grande obrigado Gaia Soccer e o Aircats por emprestarem o campo Bora lá arrebentar os 10 likes Fiquem bem, bro Pico nisso E aí